Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer divulgou há pouco nas redes sociais um vídeo sobre os acontecimentos dos últimos dias. O presidente ressaltou que o Brasil não parou e que deputados e senadores seguem analisando projetos. O presidente destacou que um número expressivo de medidas provisórias já foi aprovado e a reforma trabalhista segue avançando no Senado. Meus amigos, o Brasil não parou e não vai parar. Continuamos avançando e votando matérias importantíssimas no Congresso Nacional. As manifestações ocorreram com exageros, mas deputados e senadores continuaram a trabalhar em favor do Brasil e aprovaram número expressivo de medidas provisórias. Sete em uma semana. E a reforma trabalhista avançou no Senado. Expressão, portanto, do compromisso em superar a crise. Aprovamos matérias vitais para o país, como, por exemplo, a regularização fundiária. Há milhões de brasileiros que vivem sem a posse legal de sua casa ou de seu pequeno lote de terreno. Agora, isso mudará. O governo vai entregar a escritura para famílias carentes de todo o país. Vamos continuar combatendo o desperdício de dinheiro público. Outra medida garante o pente fino no auxílio-doença, que já economizou mais de um bilhão de reais com a revisão dessa medida. E vamos chegar a mais de oito bilhões de reais, dinheiro que poderá ajudar o país a investir mais no social. Garantimos a aprovação da medida que libera o fundo de garantia para os dois grupos que ainda faltam para receber seu dinheiro depositado durante anos de trabalho nas contas inativas do fundo de garantia. Portanto, mais de 40 bilhões de reais entrarão na economia, ajudando no fim da recessão. E, para isso, eu quero agradecer aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Eunício de Oliveira, e aos parlamentares da base aliada pelo empenho nessas votações. Meus amigos, o trabalho continua. Vai continuar. Temos muito ainda a fazer e esse é o único caminho que meu governo pretende seguir. Colocar o Brasil nos trilhos. Portanto, vamos ao trabalho. Mapas interativos, imagens de satélites e dados históricos sobre o único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga. Tudo isso você pode encontrar no portal Cima Caatinga, que monitora o bioma e coleta essas e outras informações para o desenvolvimento de políticas públicas e pesquisas na área. Um site que monitora a saúde do único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga. São dados históricos, mapas interativos, imagens de satélites e geração de informações mensais sobre chuvas, solo e vegetação de um patrimônio biológico que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. O Cima Caatinga, que também gera alertas sobre seca, degradação ambiental e desertificação, é aberto ao público em geral, mas é feito principalmente para embasar as políticas públicas relacionadas ao bioma. O fato de nós termos essas fotografias o mais fidedigno possível, isso vai possibilitar que políticas públicas sejam elaboradas para que aquelas populações do semiárido possam conviver e possam, na verdade, viver a realidade daquela região. Permite ao pequeno agricultor, principalmente a agricultura familiar, que compõe 90% da região semiárida brasileira, ter acesso a informações do ecossistema da Caatinga e também dos padrões de prestação, os quais são fundamentais para a agricultura familiar no semiárido brasileiro. Preservar o patrimônio cultural é uma das prioridades do governo. É a tradição brasileira sendo mantida por gerações. A equipe da NBR foi até o interior nordestino ver de perto uma dessas manifestações culturais, o maracatu. Vamos acompanhar? Eles não chegam despercebidos. O barulho dos chocalhos anuncia a presença. O colorido invade os olhos, é a chegada dos caboclos de lança e eles vieram guerrear. É o começo da cerimônia do maracatu rural, uma das mais tradicionais manifestações da cultura popular de Pernambuco. Pela época que começou a surgir a figura do caboclo de lança e o maracatu rural, isso coincide um pouco com a abolição, certo? E tem uma corrente de pensamento que considera o maracatu rural uma brincadeira do negro liberto, certo? E também do mesmo modo que na zona da mata tinha a questão do escravo, também tinha a questão do índio, que foi arrancado também da sua cultura da mesma maneira que o negro foi, certo? Então a gente pode considerar o maracatu rural como um movimento de revolta, de indignação pela situação que eles viviam. Os caboclos de lança são o símbolo do maracatu rural, também conhecido como o maracatu de baque solto. Mas não são os únicos personagens. A tradição é, na verdade, uma mistura de festejos, um pouquinho de cada pedaço de Pernambuco. O maracatu rural, ele é, vamos dizer assim, é uma mistura de vários folgueiros. Tem cavalo marinho, tem buma meu boi, tem cambindas, que era um grupo de homens que brincavam. Brincavam maracatu vestidos de mulheres, tem alguma coisa do pastorio, certo? Então o maracatu rural é uma fusão de várias brincadeiras. Pela riqueza histórica e simbólica, o maracatu rural é considerado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional um patrimônio cultural e material do país. E a tradição do interior de Pernambuco vem se tornando cada vez mais popular. A tradição é passada de geração em geração. E os integrantes levam a sério a missão de perpetuar a brincadeira. Cada um faz a sua parte para botar o maracatu na rua. Seissa recebeu a tarefa da mãe. E apesar das dificuldades, segue à frente do Cruzeiro do Forte, o mais antigo maracatu rural de Recife. Em 2001, 2000, a gente teve um incêndio. E quando fez um ano do incêndio, a irmã e o povo faleceu. E eu sempre dizia a ela que eu não queria tomar conta do maracatu, porque a responsabilidade é muito grande. Na noite dela falecer, ela pediu para eu e a outra menina a gente dar conta do maracatu. E eu estou há 15 anos. O maracatu rural se espalhou por todo o estado. Mas tem na cidade de Nazaré da Mata, na zona da Mata Norte, seu berço e principal expressão. Um desfile de maracatus é a grande atração do carnaval na cidade. O maracatu cambinda brasileira é um dos mais tradicionais. O carnaval é o auge da festa, mas o grupo trabalha o ano todo. A gente passou o ano todo trabalhando em cima disso. A gente não esperou só o carnaval chegar. O cambinda estava na rua praticamente todo mês, toda semana. A gente era duas, três, quatro apresentações que a gente fazia. A gente saiu daqui, foi para outros estados, buscou apresentações. E através disso conseguiu recursos também para poder preparar fantasia. Eu digo que eu sou uma eterna pesquisadora, porque é muita informação. E para quem gosta de saber, para quem gosta da cultura do estado, quem gosta de saber de onde vem o seu povo, de onde vem a sua história, de onde vem a sua tradição. Então é muito importante a gente estar aqui de dentro, a gente escutar, a gente viver isso aqui. Então é uma vivência muito importante, inigualável. Bonita tradição, não é? Bom, nós ficamos por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.